Oi, oi, oi meus amores! Tudo bem por aí? Eu espero muito, muito que sim, viu? Bem-vindos mais uma vez ao canal Receitas da Cris. Aqui nesse canal vocês vão encontrar receitas muito bem explicadinhas pra você fazer e dar certo. A receitinha de hoje é um purê de batata de batedeira cremoso, muito fácil, muito rápido de fazer. Você vai ver essa receita e vai se animar na hora pra fazer um purê de batata. Vamos começar? Nós vamos precisar aqui de um quilo de batatas, essa que você encontra com facilidade no mercado. Esqueci o nome dessa batata. A batata é que a gente mais usa aí, tá? Meus amores, vamos descascar elas e vamos picar em cubos médios. E prontinho aqui, olha, batatas em cubinhos médios. Não muito pequenininhos, nem muito grandes, tá? E agora nós já vamos pegar a nossa panela. Vamos colocar aqui as batatas. Meia colher de sopa rasa de sal. E vamos colocar água fria até cobrir aqui. Depois de muitos anos eu aprendi que tem que colocar água fria pra cozinhar as batatas, pra ela se cozinhar por completo e ficar bem macia por dentro. Vivendo e aprendendo, né gente? Pronto. Vamos lá levar no fogo pra cozinhar. Eu vou levar, vocês pera aí, tá? Nossas batatas já cozinharam. Vou mostrar pra vocês o ponto dela, tá? Tem que tá bem cozidinha, bem cozidinha mesmo pra bater. Olhem só, pega um pedaço bem grandinho aí, coloca na colher e fura. Se o garfo furar com facilidade, tiver bem macia, é porque tá bem cozida e é o ponto que nós precisamos. Se você quiser escorrer lá no escorredor de macarrão, como você tá acostumado, pode. Mas se não, você faz igual eu aqui, olha. Vamos pegar com uma escumadeira, escorre um pouquinho aqui da água, coloca numa tigela aí da batedeira, onde você for usar a batedeira. Agora nós vamos bater com a batata ainda bem quente, tá bom, meus amores? E assim, Cris, quero amassar com o garfo. Claro, pode, como você tá acostumado a fazer purê de batata aí, você pode fazer. Ah, tem um espremedor de batata? Pode, mas aqui eu tô ensinando pra vocês, purê de batata de batedeira, tá bom? Então aqui dentro das nossas batatas, nós vamos colocar duas colheres de margarina ou manteiga, duas colheres de sopa bem cheias. E nós vamos colocar leite. Leite aí da geladeira, tá? O leite que você tiver, eu vou colocando aos poucos, até ficar bem cremoso, vou colocar só um pouquinho aqui, olha. E vou começar, opa, vou começar a bater e depois no final eu conto pra vocês o quanto de leite que eu usei e o leite também vai depender aí da sua batata, tá bom? Vamos lá? E ficou pronto o nosso purê de batatas. Olhem isso, meus amores, olhem que coisa mais linda isso aqui. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu coloquei aqui quase uma xícara de leite, mas vai depender aí, vai colocando aos poucos, tá bom? E se você achar que precisa de sal, coloque aí uma pitadinha. A minha já provei, não precisa de sal porque eu já tinha colocado na água. Você pode substituir o leite por um copo de requeijão, também pode substituir o leite por uma caixinha de creme de leite, vai ficar delicioso e bem cremoso. Então, vou transferir para outro recipiente, olha só. Mostrar de pertinho pra vocês. Gente, vou mostrar pra vocês bem de pertinho, já mostrei, mas vou mostrar de novo. Olhem só a consistência desse purê. Parece até que um glacê de bolo, não é mesmo? Tem gente que ainda passa numa peneira, mas eu nem quis passar, tá? Tá bem lisinho. Tá lisinho, ao mesmo tempo furadinho, olhem isso. Eu vou colocar aqui num pratinho, olha. Um pouquinho, que eu vou provar, claro. Sensacional, né gente? Depois que eu aprendi a fazer purê de batata na batedeira, hoje em dia, aqui em casa, tem purê de batata sempre. Eu acho que qualquer carne combina com purê de batata. Ou purê de batata combina com qualquer carne. Eu espero muito que vocês façam, que vocês arrasem aí, tá? Eu demoro sempre um pouquinho pra falar, porque eu quero que vocês arrasem. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Arroba Receitas da Cris é meu Instagram. Cristina Mesquita é meu Facebook. Nós temos uma página de receitas, que é Receitas da Cris. E eu tô esperando todo mundo por lá. Eu não ia nem provar, né? Ah, é um prato tão simples e tal, mas quem disse? Quem disse que eu aguentei? Olha isso daqui, gente. Hum, hum. Amor do céu, um arroz aqui, uma carne moída. Hum. Olha isso, gente. Vocês têm que fazer, tá bom? Um beijo e até a próxima.